Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean da JF Store Vintage Wheels. Você conhece a JF Store? Nós somos uma loja especializada em rodas clássicas para o seu carro antigo. Aqui nós disponibilizamos rodas do aro 14 até o aro 20. Rodas para Fusca, para Kombi, para Brasília, entre outros. Estamos localizados aqui em Curitiba, no Paraná. Quer saber mais? Acesse o link na descrição do vídeo. Os para-choques eu tive que trocar aqui, vem amassadinha. Mas eu acho que para-choque aqui você vai ter que ficar trocando de 6 a 6 meses, né? Pela altura do carro aqui, dependendo de como entra na valeta ou como entra na lombada, você vira um pouco mais emocionado. É muito legal. Isso aqui era para tirar o farol dos carros. O farol alto dos caras, os folgados que viram com o farol alto. Você curte uma performance ou o seu negocinho é andar baixão mesmo? Porque assim, no meu ponto de vista, não sei o teu. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renato Colombo, tenho 18 anos. Estou aqui com o meu carro, o Fusca 1968, naquele padrão que a gente gosta. E hoje eu vou contar um pouquinho da história dele no canal do Marco Botinho. E aí Tchau, tchau. 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 assoalho, era todo preparado. E quando apareceu esse carro, foi amor à primeira vista. Aí ele veio baixão nas originais, a solda que a gente tinha guardado e só agregou no carro. Só? Mas não fez muita coisa, então, no carro? Muita coisa. Só suspensão, roda e baixou. O famoso fluxo de chão. O fluxo de chão. Cara, se liga nisso aqui, e eu vou falar, os caras quando falam, só baixou. Só um pouquinho. Mano, o paralama tá na roda, rapaziada. Tanto que eu vou pedir pro Renatinho explicar mais ou menos tudo que foi feito nesse carro, porque, consequentemente, deve ter sido feito muito trampo aqui pra andar nessa altura, cara. Olha lá, ó. Aqui, ó. Três dedos do chão. Então, assim, você imagine como é andar em São Paulo com carro nessa altura. É, tem uns contras, né? Aqui, como pode ver, o paralama dá uma estouradinha. É, aqui, ó. Todo mundo sabe aqui que anda com o carro muito baixo, rapaziada. A maioria, não sei se foi aqui, você me fala se foi feito ou não, mas a maioria dos caras geralmente tira um centímetro ou um ou dois centímetros que sobra pra baixo aqui, ó, do paralama. Porque na hora que você vai entrar em valeta ou vai entrar em casa e tal, geralmente isso aqui pega, mano, amassa, entorta, arrebenta todos os paralamas. Foi feito esse trabalho? Esse carro, não. Ele, como ele já veio baixo, baixo naquelas, né? A gente só manteu. A gente achou que já tinha e descobriu depois que aconteceu que não tinha. Que não tinha nada. Mas, obviamente, que todo projeto nunca termina. Nunca termina. Deve ter muita coisa ainda pra fazer, né, velho? Ah, tá vendo. Se liga, rapaziada, a altura da dianteira. Mano, o carro é baixo com força, mas com força aqui, a traseira do carro. Quais foram os trampos que foram realizados pra andar nessa altura, cara? Nessa altura foi feito com a traca simples na frente. Posso estar enganado, né? Depois me corrijam. Meu pai vai me corrigir, né? Aham. Manga invertida pra alinhar a roda, drop na traseira e subir o motor. Ah, teve que subir o motor. É, óbvio, né? Eu ia fazer uma pergunta bem besta, tipo assim, como é que anda numa altura dessa e não tem que subir o motor? Pra subir o motor, geralmente, rapaziada, os caras botam um suporte no motor aqui embaixo, que aí fica um suporte rígido que sobe o motor 3 centímetros porque sabe que o Fusca aqui tem um problema muito de pegar aí a carcaça no chão caso não seja feito este trampo. Isso é louco, mano. Parte estética fora, você fez mais alguma coisa? O que foi colocado no carro? Esteticamente foi colocada só o retrovisorzinho e a manta mexicana por dentro pra dar uma agregada por conta do banco tão sorradinho. Os Albert aqui, ó. Foram colocados os Albert. Ele tem os frisos de alumínio que é bem característico dos Fuscas 69 pra baixo, que é aquele friso mais largo, né? Que os convencionais aí que entra da década de 72ª série pra frente que é mais fininho. Esse aqui é muito mais largo. Também o friso de estribo acompanha os laterais que também são mais largos, ó. Muito bacana, né? Tem um frisinho de cromadinho que foi colocado aqui na calinha pra fazer um acabamento. Pintou esse... Foi você que pintaram esse carro, não? Não, ele já veio pintado, já veio na cor. Aham. Como eu disse no... Com o tempo a gente foi descobrindo a verdadeira cor, né? Que era branco. Que era branco, branco ou lotus, mais ou menos. Aí já foi feita toda a alteração no documento, tá com o preto mesmo. O documento eu já vi tudo acertado. 68. 68, rapaziada. É muito baixo com força, cara. Ó. O carro, assim, não sei se é uma característica, não sei se era uma coisa que você gostaria muito de ter todos os itens originais, mas algumas coisas não tem originais, mas também o que importa é que o carro tá no padrão. Sim, sim. Você é um cara que gosta das paradas muito original, como que é? Eu sei que o seu pai não se importa muito com essas paradas, né? Não se importa tanto. Ah, eu me importo bastante. Minha vontade mais pra frente era de colocar as lentes rela, né? Que é um pouquinho os dois dedos pra frente aqui. É verdade. E com o tempo ir mudando, né? Colocar os piscas em original, os para-choques eu tive que trocar que vem amassadinha. É, mas eu acho que para-choques aqui você vai ter que ficar trocando de seis, seis meses, né? Pela altura do carro aqui, dependendo de como entra na valeta ou como entra na lombada, você vê um pouco mais emocionado. Vai entortar e vai amassar e tal. Mas, velho, é muito baixo, mano. Muito baixo. Aqui, ó, como foi trocado os retrovisores, foi colocado o retrovisor Albert na frente, teve que fazer uma tampinha aqui, né? Uma adaptação. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que mais você fez na externa? Tem alguma coisa a mais que eu não esteja vendo aqui que foi feita ou não? Meu, na externa, acho que nada. O que eu mais mudei foi o interior, que eu deixei mais a minha cara mesmo. Boa, aproveita, abre a porta do lado de lá. Deixa eu... Vamos mostrar a parte interna aqui. Ó. O que você fez na interna aí, Renato? Te mostra. Fala pra gente aí qual que fez as alterações. A interna dele coloquei um somzinho, né? Um somzinho padrãozinho. Aquele é o retrosound, né? Isso. É o retrosound? Parece ser o retrosound, né? Tem o retrosound aqui embaixo, tem um somzinho padrão original aqui em cima. A gente colocou alguns detalhes de época também, como isso aqui. Você pode ver que é de época porque tá meio sorradinho. Não, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui era pra tirar o... O farol dos carros. O farol alto, né? Dos caras que... Os folgados que vinha com o farol alto e não baixava. Ó que legal. Nossa, o seu arrozinho de época. E a outra alteração que eu fiz foi a manta mexicana, né? Que deu uma característica pro carro. É. E a... As persianazinhas. As persianazinhas ali. A gente colocou pra dar um detalhezinho. É. Forro. O forro de teto, eu não sei se ainda é original ou se já foi refeito, mas assim, aparentemente tem assim os desgastes dele. Se foi feito, foi feito muito lá atrás, né? Foi. Foi feito muito lá atrás, mas... Qual que é a contribuição do seu pai nesse projeto aí, mano? Ele... Qual que é a cobrança do teu pai com esses... Com você? Porque eu sei que ele deve ser bem criterioso, porque os carros dele... É, num padrãozinho, né? É. Ele me deu esse carro, né? Esse carro foi mais um presente. Tá. É, por conta de eu sempre andar com ele e tudo. A gente viu a oportunidade e ele já meio que relacionou. E a cobrança que ele tem é eu sempre cuidar... É tomar cuidado, né? Não fazer... Não correr com ele, né? Que sabe que tem pessoa que se arregaçando. E ter responsabilidade com o carro, né? Ter paciência, querendo ou não um carro antigo, né? É. Qual que é o estilo que você mais... Não sei se é assim que a gente pode... Eu vou até sentar aqui do teu lado. Eu não sei se é assim que a gente pode falar, mas assim, dentro dos carros... Do mundo dos carros antigos, tem alguns estilos que compõem, né? German look, Cal Style, Cal look, hat look... Qual que é o estilo que você mais curte? Cara, eu gosto muito do Cal Style, por mais que meu carro saia um pouquinho do padrão, por conta dos pneus e tudo. Mas também curto muito um ratão. Ratão. Então, é fogo. Mas como você falou do pneu que saiu muito, esse pneu foi você que quis colocar ou os escritas brancas? A gente tinha guardado esse pneu que ia montar num bugzinho. Tá. Aí apareceu esse carro, a solda tudo e... Puta, ficou animal demais, velho. É. Saiu um pouquinho da curva. Você sabe qual que é a medida desse pneu aí? Não, eu não sei de forma, Cara, E aí, Pensa assim, rapaziada Eu estava falando com o Marcelão Marcelão está ali, olha lá 205 Oxgro Eu estava falando que a gente gosta de fazer Eu estou numa fase que eu gosto de fazer o carro para mim Já fui dessa fase de fazer carro para as pessoas curtirem, olharem e tal É legal pra caramba quando a pessoa chega e fala Mano, seu carro é maravilhoso Dá uma inflada no ego Isso é bom, faz parte do negócio também Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um carro que a gente curte Quando eu vi esse carro no rolê Inclusive eu vi ele várias vezes O último que eu vi agora foi domingo passado lá no Vox Guarujá No Guarujá, chamou a atenção lá Muito, muito Parava o rolê, todo mundo em cima do carro e tal Quando eu vi o pneuzinho Nancã em escrita branca Eu falei, malandro do céu Geralmente os caras usam escrita branca com o Kauluk Que é o Zai de Oval lá Que é o levantadinho Estilo arrancadinho Exatamente E assim, cara Por estar no estilo Kaul Style É Igual você falou Não é uma coisa que os caras do Kaul Style colocam muito Mas puta, mano Ficou diferente, mano Ficou diferente Casou com o carro E esse pneu Eu acabei de olhar lá É 205,60,15 205 É 205,60,15 Tá numa medida padrão Que os fusqueiros, assim, assim Que a gente pode chamar aí Já costumam utilizar Quando o cara fala em Kaul Style A galera agora tá partindo Por um pneu um pouco maior Eu acho que é 205,70,15 Então é um pneu muito mais alto Que é pro cara pregar no chão Mas esse daqui é uma medidinha meio que padrão A única coisa que tem diferente É as escritas brancas Que ficou animal E o da dianteira? O da dianteira é, acho que é um 65 É, acho que 40,15 Se eu não me engano Que é de Smart também Mas é uma medida Bem baixa Cara, vou falar pra você, mano É baixo com força As Fuchs aí Você já falou que quando o carro chegou Já tinha Você já tinha lá Você lembra qual que é a configuração? Qual que é a marca dessa roda? Qual que é a tala dela? Você achava pra falar? Esse carro é 4,5 nas 4 Por mais que o pneu dê impressão 4,5? É Ela é 4,5 na traseira? Sim, é que o pneu dá uma infladora Caramba, velho A gente tinha essa roda guardada E a gente pegou essa roda quase de graça Um antigo dono dela E muita gente em vez de quando compra uma roda Troca a furação do carro O cara não Você pode ver O cara trocou a furação da roda Ah, o cara embuchou, mano É verdade, olha lá, rapaziada O cara embuchou e fez a furação Ou seja Que furação? Será que é 530? É 512 esse carro A original é 530 Então ela é a original 530 Deve ter comprado pra botar numa Kombi Sim Certo? Aí refurou pra colocar a Kombi E você utilizou o mesmo O mesmo puro Ah, aqui ó Pelo que eu vi Você tá usando o adaptador Sim Mais pra frente vai vir uma alteraçãozinha Vou colocar Fazer a furação dele, certo? Qual que é a sua ideia aí? O que você tem de até? Pode falar a alteração que vem, não? Pode falar Mais pra frente eu vou colocar um freio a disco Na dianteira E colocar a panela de Brasília Com a furação já pronta Ó, que legal, mano Aí já consegue E vai manter a mesma furação 512, né? Isso Deixar na receitinha esse padrão Muito legal Uma coisa que eu tô vendo de diferente aí nele, Renatinho É essa tampa traseira com nariz de bruxa Não é característica desse ano de 68 Sim Qual que foi a ideia aí? A ideia é que eu sempre curti os carros mais antigos E eu via esse narizinho nos eventos Eu achava muito louco Que é diferente, né? É louco É louco demais, né? E o que agregou também foi essa tampa cortadinha É Essa tampa aqui, essas aletinhas A galera, na verdade É como se viesse no Vert No alemão, conversível E aí os caras estão utilizando muito Essas aletas Essa transformação Nesse modelo Por alguns motivos Uma porque o 1300 é fechada Ou é difícil de arrefecimento Porque você troca de calor O aquecimento aumenta muito E essas aletinhas aqui Ajudam a fazer a troca de calor Do cofre do motor Pra quente e pra frio E visualmente falando É muito mais bonito também É muito bonito Muito mais legal Isso é louco, mano Nossa Cara Rapaziada Eu tô impressionado Com a altura do carro Do chão Tem um detalhezinho na traseira A plaquinha Colombo Seguindo padrão Seu pai é um adepto do low rider Cara, a gente curte muito a cultura E a gente foi agregando Foi meio que juntando tudo Mas seu pai não teve low rider ou tem? Não, nunca chegou a ter Ele já teve um Ford 51 Mas não era low rider Era mais hot rod mesmo Tá De tanto que o Fusca Preto Ele tem as rodas raiadas Acho que era 20? É, não Era 18 18, né Raiada de low rider e tal E aí Agora ele tá de cup Não tá mais com as raiadas É porque a raiada Como a gente turbinou aquele carro A raiada é muito pesada Aí forçava muito o motor Acabava quebrando direto o eixo E tudo mais Tá, tá Aí a gente optou Para as mais leves Mas as rodas não vendeu Nossa A gente teve que vender Puta Foi embora a roda É Bom Enfim Vão os dedos e fica a mão Vão a mão e fica o dedo Enfim Ou vai tudo e não vai ficar nada Alguma coisa você tem que mandar embora Para dar espaço para outra parada E o Colombo A maioria dos projetos do Colombo Tem esse Esse Nomezinho Colombo aqui Como se fosse low rider Isso aqui é bem característico Da cultura mesmo, né Sim, normalmente os caras Da cultura low rider Coloca dentro do carro, né Do vidro ali Por dentro A combinha do seu pai tem também, não tem? Tem Tem, tá guardando Pô, aquela combinha preta do seu pai, mano Quanto tempo o seu pai Eu acho que foi assim Eu gravei a combi Branca Sim Fomos para o Low Boogs ano passado Branca A gente foi para a Pomerode Branca Aí não sei O que aconteceu na cabeça do seu pai, mano Do nada, meu pai Ele falou Eu sempre tive carro preto O funileiro deu um empurrãozinho nele E falou Vamos fazer o carro Quanto tempo foi? Uma semana, velho? Foi uma semana para ele ficar pronto Foi para um evento, não foi? Ele não fez isso? Foi para o DNF Para o DNF de Curitiba Mano, o Colombo é charopeta, velho Ele desmontou a Kombi Que era pelo Era pelo Só que era branca Pintou em uma semana de preto E fez assim Uma transformação gigantesca Colocou o teto solar Fez interno azul Trocou o painel Colocou tipo de corujinha Fez uma adaptação Mano, o cara fez em uma semana A coisa que a gente demora Quatro, cinco anos Mas assim Tem um funileiro Que topou fazer a loucura dele lá Mas puta merda Para quem não sabe A solda que está na Kombi também A JF meio que fez o lançamento Das CUP1 15 Boa E colocamos no carro E casou Ficou pretão Bandido Inclusive eu quero trazer ela novamente Colombão Separa uma vaga aí na sua agenda Para a gente trazer aqui Para fazer a atualização dessa Kombi Que ficou animal Renatinho Para a gente meio que dar uma finalizada Porque assim O carro é aquele famoso Menos é mais Tem tudo mas não tem nada Sim O que você pretende Qual que é a ideia Já falou aí algumas coisas De colocar o freio a disco Tem mais alguma coisa Que você pretende fazer nesse carro Que te incomoda Que às vezes Você gostaria que fosse diferente Qual que é a ideia Para esse carro aí O que eu queria fazer Mais para frente É fazer a interna dele Fazer a interna Uma pegada mais vermelha Mais clássica Puta, ia ficar legal Vermelho com preto O paralama Dar uma consertada Nesse cortar Que nem você estava falando E mais para frente Eu tenho até guardado Está dentro do carro Tem a seta tetinha Que o pessoal usa aqui embaixo Puta, verdade Só que aí é dos meia Na verdade Aquela seta tetinha de Kombi Os caras colocavam nos carros Ah, verdade Os caras adaptavam Aí tinha eliminado E se colocar embaixo Pô, legal, hein, cara Uma ideia muito boa Mas pretende fazer Qualquer outro tipo de restauração Ou não Ou vai ficar assim mesmo Vai ficar assim mesmo Porque restauração Hoje em dia Querendo ou não Saiu da curva, né Está muito caro Muito dinheiro Vai embora Apesar que funileiro bom Vocês têm, né A gente tem E uma semana O cara fez Uma com o meu E mais pra frente Também colocar o jogo De vidro verde Puta, fica chique Verdade Esse vidro é forradinho Os vidrinhos É original ainda Inclusive está com os Loguinho Aqui, ó Só que é um vidrinho Branco Incolor Mas poderia ser Um vidro verde Eu acho que com o preto Ia ficar legal pra caramba Ah, eu queria lembrar De uma parada, rapaziada Que inclusive A gente já mostrou Aqui no canal A gente Todos os carros Que estão gravando Com a gente Agora vai receber Um mimo aqui Um presentinho Do Marco De Galera da Forcar Se você não segue ainda O cheirinho cabuloso Melhor cheirinho do Brasil Do nosso patrocinador Já vai lá Link está na descrição Desse vídeo Você também pode ser Um representante Da empresa Forcar Ou também pode Comprar O cheirinho mais cabuloso Do Brasil Inclusive Não vou falar Que a linha Ficou linda Mais algum adendo Pra falar Do Renatinho do Carango Cara Esquecemos de alguma coisa Ou não Ah, motor, né Motor O motor A gente colocou É a receita básica A gente colocou O motor 1500 Na verdade Já veio com 1500 de Kombi Tá Um pouquinho mexidinho Pimentadinha Tá E câmbio de variante Vai dar aquela 833 Isso Pra dar uma relação melhor Boa Então ele era 1300 Originalmente Agora está com 1500 Sim Mas também Você curte uma performance Ou o seu negocinho É andar baixão mesmo Porque assim No meu ponto de vista Não sei o teu E eu vou falar Você deve saber Muito mais que eu Porque as suas referências São Eu ia falar um palavrão Que é o teu pai Que está há anos Nessa parada Eu acho que motorzão Não combina Com um carro rebaixado Não dá Apesar que vai ter Muitas pessoas aqui Que vão me criticar Pelo amor de Deus Rapaziada Não me interprete mal Mas é o meu pensamento Eu acho que assim Não tem como você andar Com um carro baixo Dessa forma Com 300, 200 cavalos Que não dá nem pra usar É realmente Mas qual que é o seu estilo Você gosta do motor Um pouco mais apimentado Mais forte Ou o seu negócio É fucsichão mesmo Eu gosto de motor apimentado Mas nesse carro Nesse carro em si Não é muito Meu foco Meu foco é mais andar Desse jeito Curtir o momento E o motor apimentado Querendo ou não É mais gasto Exatamente E acaba Pode quebrar mais Sem mais risco Qual foi a viagem mais longa Que você fez com esse carro A viagem mais longa Foi pra Águas de Lindóia Com ele Pô A gente foi pra Águas de Lindóia Com ele No evento do Taqueda Que teve ano passado Foi no Águas mesmo É Águas de Lindóia Foi na Que tem um laguinho Na frente ali no centro Não Foi no próprio Águas de Lindóia Ano passado Bom Enfim Não lembro Mas quando você vai assim Você é habilitado Eu vou fazer uma pergunta Não sei nem se a gente foi Tem 18 anos Você é habilitado Lógico Quando você vai pras viagens Você vai sozinho Num carro E seu pai vai no outro Ou você vai com o teu pai Como funciona Como que é essa parada O teu pai aquele ainda Fala Mano Senta no passageiro E deixa que eu vou pilotando Ou não Como é essa parada Ele agora Tá abrindo um pouco mais A gente ia pro Gorojá Em dois carros A Kombi A gente tava fazendo Uma reforminha nela Fazendo os detalhes Mas ela não ficou pronta E a gente acabou indo junto Ele foi na ida Ele foi dirigindo E na volta eu voltei Da praia com ele E aí Ele confia? Confia Eu já tô pegando o jeito Eu já peguei o caminho Já tá craque Tem algumas manhas Qual que é a sua manha A manha do Renatinho Pra andar com esse carro? Cara É andar devagar Porque não tem como Correr muito com um carro desse Ter muita atenção Onde anda E querendo ou não Antes você passa Sempre vai ter aquele motoboy Que vai tirar uma pira É exatamente Enfim É andar mais Tranquilão Acho que a minha pegada É mais isso Até porque também não dá O carro é muito baixo Vou falar pra você Imagina essa parada Na radial Rastejando E faria um parzinho Louco Os dois no rolê Você e teu pai Cacumbinha Pretão os dois Bandidão Você é louco Quem sabe Quem sabe Rio de Janeiro Quem sabe Low Bug Rio de Janeiro Vamos junto A volta do Low Bug Ano passado Voltamos juntos Foi legal pra caramba Eu esqueço o nome Do rapaz que anda com vocês lá Tiozão lá O Tiozão O Tio Tó Tio Tó Tio Tó Tem uma Brasília também Tem uma Brasília 77 Que é dele desde zero Inclusive o Colombão já falou pra mim Vamos marcar com o Tio Tó Pra gente já trazer a história Do Tio Tó pra cá Porque o Tio Tó faz parte Também das antigonas Acho que era do Tuba Pra quem não sabe Ele é da equipe Tuba Tirou aquela Brasília Zero Em 1990 Nesses meados Ele vendeu esse carro E depois de 20 anos A gente achou esse carro de novo E presenteou com ele No mesmo padrão Que ele curtia Que era a solda Tijolinha de época E baixinho Muito bom Então logo mais Vamos trazer o Tio Tó Pra contar a história dele E é isso Ó Meu irmão Primeiramente Mais uma vez Obrigado por você estar aqui Contando um pouco da sua história Espero que Eu vou praticamente afirmar Não vou nem fazer uma perda Eu tenho certeza Que você está seguindo Os passos do seu pai Que além de ser um cara honesto Um cara gente fina pra caramba É um cara que representa A cena do mundo dos Hercules Que é o que a gente está tentando Levantar essa bandeira aqui Mas espero que você continue Nessa tocada Que eu tenho certeza Que o seu pai deixou um legado E eu tenho certeza Que você vai levar isso pra frente E contaminar mais pessoas Não digo nem contaminar Mas trazer mais pessoas Pro nosso lado Que é o que nós estamos precisando Você está vendo aqui O Renatinho Filho do Colombo De 18 anos Que já tem o seu carango Pregado Baixão Andando do jeito Que a gente gosta Ao contrário De muitos Jovens De 18 anos No mundo de hoje Que às vezes Não quer ter Nenhum carro Na garagem Hoje em dia É difícil Ter um cara Que cultua isso Ainda mais carro antigo Que querendo ou não Uma dor de cabeça Os caras não querem ir Exatamente O cara O cara quer apertar O dedo do Uber Chegar Sai do lugar E chegar no outro Não quer ter dor de cabeça Aí dormindo no Uber Ô vida boa Exatamente Então assim mano Obrigado mais uma vez Que continue assim Levando aí Essa Perpetuando essa alegria E traga mais brother Lá da sua escola Tá fazendo facul Já não Sim Da faculdade Vai com o Fusca Pra faculdade Vai pro Fusca Pro rolê Vai pra tudo Que é pra todo mundo Chegar e falar Mano moleque É zica do baile E querendo ou não A gente tá influenciando Muita gente Chamando muita atenção Queria até estar Dando um salvo especial Pro pessoal de Curitiba Do Fora da Sena Boa Inclusive os moleques Do Fora da Sena São também moleque Que anda baixo pra caramba Inclusive logo mais aí Quando a gente estiver no sul Quero gravar alguns carros Da galera do Fora da Sena Que tá dando uma moral Aqui pro Renatinho Que mais Querendo ou não Esse pessoal do Fora da Sena Que nem eu É um pessoal mais jovem Que tá cultuando isso aqui E isso aqui Não adianta perguntar no vídeo Se eu vendo Não vendo Não tem valor esse carro Não, mas eu ia te perguntar Se eu não vendo Não vendo Não vendo Esse aqui tem um valor Muito grande pra mim Por conta da história Tá E vou passar esse carro Pro meu filho Se Deus quiser É isso aí Tá pensando em ter um filho? Mano, você é fora da curva É mesmo, hein, filho Você gosta de carro antigo Você tá pensando em ter filho? Mais pra frente Só longe Outra coisa Queria mandar um salve também aí Pra toda a galera lá do Hot Vox Que sempre prestigia aí Tio Luke Toda a galera lá Ricardinho da RR Enfim Toda a turma aí Que sempre Perpetuou E vai levar essa parada pra frente Certo, Renatinho? É isso Meu irmão, obrigado mais uma vez Quer deixar mais um recado pra galera aí? Não, eu queria deixar o recado Pro pessoal continuar cultivando isso Porque querendo Não é uma cultura Que tá acabando com o tempo A nova geração Não se importa muito com isso E querer Influenciar as pessoas A voltar A curtir um carro desse Como as histórias vai ver Pessoas tem Entes queridos falecidos Que tinham um carro desse Que hoje em dia Tá empoeirado na garagem Colocar ele pra andar E continuar o legado do cara Com o carro Muito bom Eu vou falar mais o que, filho? Renatinho Dezoito anos Dando um discurso desse aqui Eu só tenho pra falar pra você Não compartilhou ainda? Não curtiu ainda? Já chega com o botão aqui embaixo Já chega rastejando Rasteirando tudo Compartilhando com todo mundo aí Porque a história desse moleque aqui É incrível E é isso que a gente tem que fazer Trazer mais jovens De dezoito Ou até menos Você tem que plantar semente No teu filho aí na tua casa Pra quando ele chegar com dezoito anos Ficar no tesão, mano Pra lavar o carro Que era o que eu fazia Quando meu pai chegava Mano, vamos lavar o carro de domingo Eu ficava louco Só pra dar aquela voltinha E guardar o carro Então faça isso você também Tem um filho pequeno Leva nos encontros Já começa a plantar semente Porque logo mais Ele vai estar aqui com a gente Mostrando Que a nossa cena É mais forte do que você imagina Certo, Renatinho? É isso Tamo junto, meu irmão Obrigado Manda um salve lá pro seu pai O Mano Edson Logo mais vamos trazer aqui O Tuba O Tito Com a sua Brasília Pra gente contar um pouco da história dele Quem sabe é um vídeo dos três juntos Contando a história da Vai ser legal pra caramba Isso aí a gente já tinha combinado Com o Tio Colombo E a gente vai trazer mais pra frente Fechou? Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Pra você que é inscrito Curta e compartilha E pra você que não é inscrito Já se inscreva Curta e compartilha Porque você vai poder ajudar Eu, Marco Botelho Pra trazer muitos moleques legais Como Renatinho Dezoito anos Mano Jovem Que já tá aqui Fortalecendo a nossa cena Aqui pro nosso canal Tamo junto Valeuzaço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto